Essa ideia de, tipo, você pode comprar outro corpo, né? As pessoas viram produtos. E eu acho que é isso que vai acontecer, assim. Sesc. Pompei. A destruição do mundo. A criação de um mundo melhor. Estes dois temas já foram vistos em diversos filmes e séries. E acabaram ganhando bastante relevância nos dias atuais por conta do período que a gente está vivendo. Ficções sobre distopias nos levam a pensar o que nos reserva o futuro. Já outras ficções nos ajudam a escapar da realidade porque criam mundos perfeitos. Falar sobre esses dois universos dentro das séries e filmes é a proposta de Distópicos e Utópicos. Um programa do podcast do Sesc Pompeia. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc Pompeia. E conversarei com especialistas e apaixonados por ficção científica. No episódio de hoje, eu conto com a presença de Andresa Delgado. Andresa é sócio-fundadora da Perifacom, a primeira Comic Con das Favelas. Já foi colunista de entretenimento no All, escreveu na Folha de São Paulo e no site voltado à cultura pop e omelete. É uma das responsáveis pela Copa das Favelas, evento de esportes eletrônicos voltado para a periferia, que foi premiado em 2021 como o melhor projeto social geek. Youtuber e podcaster gosta de falar da importância da democratização da cultura geek na periferia, no seu programa Gamer Perifa, focado na tecnologia e produção de jogos na quebrada. Ela mantém um canal de streaming de games na plataforma da Twitch. Também trabalha como curadora e chegou a ser premiada, junto com a equipe, pela campanha na qual participou. Vivo! Fábulas da Conexão. Também é apresentadora do podcast Lança Braba, junto com a jornalista de esportes eletrônicos, Evelyn Marcos. Bem-vinda, Andresa. Opa! Muito obrigada pelo convite e vamos papear! Vamos papear! Andresa, eu já vou começar perguntando para você. O podcast, ele fala sobre cinema, fazendo uma relação um pouco com esse momento que a gente está vivendo. Por isso, falar de ficções distópicas e utópicas. Eu queria ver com você como você está passando esse um ano e meio de pandemia. Eu não vou mentir, né? Eu acho que o meu processo com a pandemia foi muito de descoberta, assim. Eu descobri muita coisa sobre mim mesma. Eu me encontrei em lugares muito loucos, assim, de criação. Da minha capacidade criativa, assim, sabe? Eu tive alguns rompimentos, então acabei uma relação de anos. Eu fui morar sozinha, então, particularmente dentro dessas questões da minha vida, assim, foi um momento importante que eu não esperava e que eu nunca imaginei que eu teria força para tocar tanta coisa, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente está vivendo um luto coletivo há um ano e meio. Então, crise, sei lá, teve uma noite que eu bebi quatro garrafas de vinho, assim, sabe? E aí, a gente vai criando ferramentas para se cuidar. Eu gosto de ser generosa comigo e falar também que esse momento foi de descoberta, assim, sabe? Não foi de todo mal, assim, sabe? Inclusive, você falou de processos criativos que você teve na pandemia. Eu acompanhei, se eu não me engano, foi ano passado. Você fez o seu aniversário virtual, né? Você fez, tipo, um evento, algumas lives, comemorando o seu aniversário e chamando pessoas para conversar. Achei muito bacana essa proposta. Eu lembro que o Lodi, meu amigo, ele ficou assim... Andressa, é uma semana de aniversário? Eu falei, cara, acho que é, né, bicho? Porque eu sou o ser humano que ama comemorar o aniversário, sabe? Era meu aniversário de 25 anos, eu estava boladona. Estou quase chegando nos 30, né? Falta um tempinho, mas eu, cara, estou cada vez mais perto dos 30. E aí, eu falei assim, ah, tá, vou usar aqui minha rede e vamos fazer uma coisa legal. Eu fiquei, acho que no ar, umas seis, oito horas, assim, comemorando o meu aniversário. Chamei uma galera para falar de cinema, para falar de game, para, sei lá, assim, viajei, assim. Mudou o modo como você assiste cinema, séries, por conta da pandemia? Cara, é muito louco isso, porque eu, nossa, eu estou num hiato, assim, muito complicado. E que eu, como pessoa que trabalha com cultura pop, não pode de jeito nenhum estar. Mas eu estou, eu acabei, eu não sei te explicar, mas eu acabei criando umas travas para poder assistir umas coisas. Mano, eu não assisti Cruella, sabe? Eu não assisti, tá saindo as coisas e eu não estou conseguindo assistir. Porque tudo me remete a trabalho. E aí, eu fico, tipo, mas eu falo que tem que criar um conteúdo em cima disso, aí eu não quero assistir. Tá sendo bem complicado, assim, porque realmente eu tenho que assistir porque eu vou criar um conteúdo em cima. Não necessariamente tudo, mas tá sendo bem difícil, assim, eu preciso que essa fase passe logo. Porque, enfim, saiu um monte de coisa e eu não assisti, sabe? Porque eu fico, tipo, isso me remete a trabalho. E aí, não é que eu odeio o meu trabalho, mas essas condições que a gente também... Que é isso, né? Tipo, ah, legal, me descobri, mudei de casa e tudo mais. Mas é isso, tá foda ficar morando sozinha porque não dá para receber ninguém. E, porra, ficar um ano e meio sozinha, isolada, é foda, sabe? Não é à toa que o Foucault fala que isolamento é a prisão, a ideia da prisão faz mal, assim, né? Óbvio que a gente defende isolamento, mas a gente também precisa falar sobre os efeitos do isolamento, né? Não, total, eu acho que tem uma coisa que a gente, eu pelo menos, né? Eu acho que você tá falando, dialoga pra mim. Que a gente buscou na ficção, nas séries, nos livros, né? Esse refúgio, mas às vezes você chega num lugar, assim, que você tem mais tempo, né? Pra assistir, você fica meio empapuçado, né? Fica uma... Você começa a misturar as histórias na cabeça. Não sei se você também passou por isso. É, por exemplo, eu não vi nada que tenha vírus. Você falou dessa coisa de papuçada, eu tô me sentindo assim, sabe? E eu lembro que ano passado eu tava fazendo... Olha que loucura, olha só que loucura. Eu tava, no final do ano passado, eu tava fazendo um trampo com a Netflix, e aí eu tinha que assistir as coisas antes. Quem na vida não quer assistir as coisas antes? Então, sei lá, Amarelo, um mês antes de sair, o Amarelo do Emicípio, eu já tinha assistido. Tipo, um trampo muito legal. Só que chegou um momento que eu fiquei tipo, ai, meu Deus. Eu não quero assistir a coisa nova que eu quero assistir, eu quero assistir a coisa velha. Eu quero ficar assistindo Mordem Family, me deixa. Aliás, parênteses, gente. O texto da Andresa sobre o Amarelo do Emicida é lindo. Quem puder, pegue na internet, que é muito bacana. Eu acho que complementa o documentário de uma maneira muito bonita. Ai, cara, então é isso, assim. Mudou um pouco nesse sentido, mas eu também tô evitando séries que remetam um pouquinho a situação que a gente tá agora. Tipo, de vírus, essas coisas. Não assisti nada disso. A gente convidou a Andresa pra estar aqui no programa falando sobre séries. Aviso aos ouvintes que provavelmente a gente pode soltar algum spoiler durante a nossa conversa. A gente vai começar com um episódio de Black Mirror, o episódio Metalhead. Black Mirror, eu acredito que ela possa ser considerada uma das séries de ficção científica mais famosas da atualidade. Ela se passa num futuro próximo, onde a natureza humana e a tecnologia meio que entram em conflito. Ela foi criada por Charlie Brooker, no Reino Unido, e ela tem cinco temporadas e um filme interativo. O Metalhead é um episódio da quarta temporada que ele se passa numa terra bem devastada. Nesse ambiente distópico, os sobreviventes da raça humana estão buscando por suprimentos, né? Pra sobreviver de alguma maneira. Mas eles acabam topando com uma espécie de robôs vigilantes programados justamente pra matar os humanos. Esse foi Dante Micael, do setor de comunicação aqui do Sesc Pompeia. Andresa, fala sobre as suas impressões sobre Black Mirror, porque é a série de ficção científica mais famosa da atualidade e por causa disso ela proporciona muitas opiniões diversas, né? De quem assiste. Cara, eu amo Black Mirror. Eu amo o tanto que ela me faz pensar e refletir sobre o agora. Eu não acho... Ela é muito louca, assim, porque a gente a entende como futuro distópico, como, né? E aí, pra mim, é um futuro possível ou só uma releitura do que tá acontecendo agora, assim, sabe? Eu sei que a gente vai falar sobre o Metalhead, mas tem o episódio do Black Museum, né? Assim, ele é sensacional. Ele me leva pra uma discussão sobre populismo penal. Aquele outro do Urso Branco, ele é uma... Ele traz... Nossa, pra mim, as discussões sobre populismo penal que envolvem Black Mirror são incríveis. Nossa, se eu estivesse dentro da faculdade ainda de direito, com certeza, talvez o meu mestrado fosse sobre Black Mirror e o populismo penal, assim. Assim, a série, pra mim, é sensacional, assim. Ela me leva pra esse lugar. Alguns episódios são... Não são tão legais. Outros são tão legais que você fica perturbada por dias, né? Tem aquele da memória, que o cara perde a memória. Na verdade, ele morreu. É, faz um... Tipo, ele morreu em um minuto. Ele é perturbador. Eu consigo sentir... Eu fico sem ar nele, porque eu... Eu tenho dislexia, cara. E aí, às vezes, eu esqueço o nome das coisas. Esqueço o nome das pessoas. E eu tenho muita questão com a memória, assim, sabe? E aí, eu fico desesperada, porque... Nossa, imagina você esquecer as coisas que você viveu, assim. Nossa. O Metalhead é um episódio super perturbador. Uma leitura um pouco mina. Essa perturbação é porque ele é muito curto. Ele quase não tem falas. Ele é bebê, assim. Ele quase remete a um pesadelo, né? Parece que você tá preso naquela situação. Eu queria saber de você. Que características se despertam? Que coisas se despertam assistindo o Metalhead? Cara, essa parada do robô, assim... Meu Deus! Que desespero, assim. Esses dias apareceu na internet, inclusive, um cara que tava chutando um modelo de Metalhead, né? Que é esse tipo de robô. Sim! E eu fiquei assim... Meu Deus! Caramba, cara! Você não assistiu Black Mirror? Sim! Ele é muito perturbador. Mas ele também... E o jeito que ele é construído, que ele é todo preto e branco. Não tem muito diálogo. Nossa, cara! E a escarceza... Aquela casa, aquela parte que entra na casa. As pessoas estão mortas lá dentro da casa. Será que é esse o nosso futuro? Não, e essa coisa que você falou do robô, né? Que você viu na internet, eu achei também esses dias... Pra quem estiver interessado, tem uma conta no Instagram dessa empresa de robótica. chamam Boston Dynamics. E lá tem esses robôs que inspiraram Black Mirror e é assustador de ver. Eles não têm ainda, né? Espero que não tenham a função de caçar pessoas. Eles são robôs que ajudam em escaladas, em carregar bagagens, suprimentos. Mas é muito parecido com Black Mirror e é isso que a Andressa falou. Tem testes onde a pessoa chuta e ele não cai, mostra ele correndo. Quem estiver interessado, dá uma procurada no Instagram dessa conta, que vale a pena, mas também assusta. Vamos dar uma aliviada um pouco, falar de uma série que tem questões muito profundas, mas é um pouco mais leve que o Metalhead, que é o Watchmen. Vamos ouvir a sinopse. Bom, o Watchmen é uma série que, eu não sei se você sabe, né? Mas tem um quadrinho que foi lançado na década dos anos 80 de mesmo nome, que foi feito, inclusive, pelo Alan Moore e o David Gibbons. E essa série, os acontecimentos dela se passam 20 anos após o que aconteceu nos quadrinhos. Lá nos Estados Unidos, um grupo de supremacistas brancos, eles começam a atacar e matar minorias e policiais. E aí o Estado cria leis permitindo que os policiais usem máscaras ou mesmo trabalhem vestidos de heróis. É muito doido. Andresa, por que você escolheu o Watchmen? O que pra você, essa releitura, essa proposta de trabalhar HQ, fala do mundo hoje? Mano do céu, caraca, velho. Essa série, a releitura que ela faz sobre a discussão supremacista tem tudo a ver, cara. É, a branquitude, ela tá sempre flertando com a supremacia, né? Sim. E o jeito que essas releituras e novas roupagens de grupos supremacistas se apresentam, assim, né? É louco demais terem escolhido a máscara do Rochesky, né? Porque, enfim, esse personagem, ele é um... O Alan Moore, ele escreveu esse personagem porque ele é um escrotão, entendeu? E as pessoas, elas têm um pouco de identificação. Tem um debate, uma discussão que a galera faz, dizendo que no filme que o Zack Snyder fez, ele romantiza um pouco a figura do Rochek. Mas, assim, pra mim também tem a ver com a interpretação que as pessoas dão, né? A gente tava falando de populismo penal e de linchamento. O Rochesky, ele é esse cara que quer fazer justiça com a própria mão, mas ele também, ao mesmo tempo que ele passou pano pra violência sexual que rolou dentro do grupo deles, né? Que é uma grande questão no filme. E aí, ele é esse cara super escrotão. E eu fico... Aí, eu... Assim, é surreal pra mim, assim, que... A gente tem algumas coisas, né? Que são ficcionais, quer dizer, a série inteira é ficcional, mas, assim, que vai pra um futuro distópico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem... Sei lá, é uma cidade simples. Eu não lembro muito bem onde fica a cidade, não sei se é no sul dos Estados Unidos, uma coisa assim. Mas é uma cidade relativamente pequena. Tem, sabe, o conjunto de policiais. E aí, eles usam a tal das máscaras. Tem a questão da tecnologia futurista. Não, desculpa, você falou dessa coisa, né? Dos policiais mascarados. Eu tenho uma impressão na série, não sei se você concorda, o que você acha, que rola uma mudança em relação à HQ. Porque na HQ, dá uma ideia de que você... As pessoas dão poder pra alguém fazer justiça só pelo fato dessa pessoa ser excêntrica, né? Mascarada, né? Tem um lugar diferente dos outros. Então, é como se as pessoas dessem o poder pra esses heróis mascarados pelo fato deles serem excêntricos, vamos dizer assim. E na série, eu sinto que rola meio que uma diferença, uma inversão. Porque alguns personagens acabam colocando máscara pra continuarem vivos. Como é o caso da protagonista, né? Se ela não se mascarasse, ela não estaria viva ainda hoje, né? Por conta dos supremacistas brancos que você citou. É, cara. Essa série, assim, é muito louco, assim. E aí, ela conecta com o passado, com o passado que aconteceu, que é o Massacre de Tussa, né, cara? Que é uma das coisas, assim, uma das 50 milhões vergonhas da história estadunidense para com os afro-americanos, assim. E a forma como as coisas são desenhadas, os traumas. E eu fico assim, meu Deus, assim. Eu gosto muito dessa série, mas eu... Ó, eu falei pra vocês, eu não sei se eu cheguei a falar, que eu tava com... Antes da pandemia, eu estava com outra forma de me relacionar com séries que tratavam de temas pesados. Então, eu não assisti Watchmen quando Watchmen saiu. Eu assisti depois, que... Bem depois mesmo, assim. Foi na pandemia que eu fui assistir a série. Eu também, eu também. E, aliás, você falou do Massacre de Tussa. Você pode só contextualizar um pouco pra quem tá ouvindo a gente o que foi, né? Foi um grande, um puta massacre, né? Que ocorreu nos Estados Unidos na década de 30, se não me engano. Tussa era conhecida como Wall Street Negra, né? Era um lugar, assim, onde os afro-americanos, economicamente, eles eram... Eles eram bolsados, né? Tinha uma questão econômica muito forte. E aí, uma noite, as pessoas saíram assassinando, botando fogo e destruindo a propriedade de pessoas negras. Várias pessoas negras foram assassinadas. E é uma coisa, assim, bizarra na história americana. O quanto algumas pessoas não falam sobre isso. Agora a gente teve... Agora a gente tá tendo algumas séries que tão fazendo esse resgate. Filme. Mas, assim, eu sinto que, principalmente pra nós que não estamos dentro do circuito americano, assim... Eu acho que as coisas tão chegando sobre Tussa agora, assim... Não só o Watchmen falou de Tussa, mas Lovecraft Country também, né? Que é outra série maravilhosa de ficção. E, assim, é importante fazer esse resgate. Tem essa coisa também da protagonista, né? Que ela tá olhando a árvore genealógica dela e ela descobre que ela tem parentes em Tussa, assim, sabe? E, voltando um pouco à questão da branquitude que você colocou, a Andresa também tem um canal no YouTube e tem um vídeo que ela fala sobre os ataques que alguns filmes em pré-produção acabam recebendo porque escolhem atores negros pra fazer o papel que antes eram feitos por atores brancos. Ou até mesmo animações, né? O vídeo fala sobre a Sininho, que agora na live action vai ser feito por uma atriz negra. E o Watchmen também recebeu algumas... Algumas não, né? Várias críticas a respeito do Dr. Manhattan, né? Que é feito por um ator negro. Cara, assim... Surreal. Ai, assim, ó... Vou falar pra ser bem sincera. Acho que essa é a parte que me cansa muito, de estar trabalhando nesse universo, assim. As pessoas, elas querem fazer um resgate da infância delas, mas assim, cara, tu já tem 30 anos, 40, sei lá, 50 nas costas, assim. E acho que você não entendeu muito... Às vezes as pessoas não entenderam muito da obra que elas estão lendo. Principalmente falando de Watchmen, assim, o Alan Moore é um cara que é, tipo, comunista, tá ligado? É um cara de esquerda, é um cara que, tipo, tá sempre falando umas coisas muito da hora, assim, sabe? E a obra dele tem muito disso, sabe? As críticas que ele quer fazer. E aí eu fico olhando a galera, tipo, reclamando do ator. E, assim, é muito louco, porque não tinha como não ser um negro, né? Porque a gente vê que a costura da história é também sobre isso, né? Tem a ver com racialidade. Mas, ao mesmo tempo, o lugar que o Watchmen tá, lhe permite, né? Ser um homem branco ou negro. De nada tem a ver, assim. E aí eu fico pé da vida. Porque aí chega esses caras, assim, que, olha... Pra mim, eles são sanguessugas dentro do universo nerd geek. Que fazem um monte de clickbait, né? Que ficam enchendo o saco. Vem fazer comparação tosca, sabe? Mas é muito louco, porque apesar dessas pessoas, a vida continua. E, cara, o maluco foi premiado, sabe? Ganhou pela atuação incrível. Não, e além do mais, é o episódio mais bonito da série. Talvez um dos episódios mais bonitos que eu vi em série é o Dr. Manhattan. Cara, eu fico até emocionada, porque aquele episódio... O meu episódio favorito, assim, da vida, talvez de séries, é o episódio do Bar. Eu amo aquele episódio. Quando eu fui escrever a minha crítica pra Amarelo, eu falei dele. Que, assim, que eu me sinto assistindo Amarelo nesse episódio. Que é a narrativa que o Emicida escolheu pra contar sobre a história negra, sabe? É... Incrível. Essa série é incrível, as nuances que ela tem, sabe? Eu, assim... Surreal. O final também, eu adoro. Eu adoro essa série, cara. Que série maravilhosa. Eu acho muito boa. E, se você não viu, ótimo, veja. Se você... Ou, pelo menos, veja só esse episódio do Bar, que é o episódio do Dr. Manhattan, que realmente é uma obra-prima. Vamos agora para a nossa próxima série. Vamos ouvir a sinopse de Handmaid's Tale. Bom, Handmaid's Tale, ela é uma série que é baseada num romance de mesmo nome, né? De 85, da escritora Margaret Atwood. E ela retrata uma realidade alternativa, né? Onde os Estados Unidos são dominados por uma ditadura cristã que subjuga as mulheres, dividindo elas em castas. A tradução do título do livro ficou como Contos da Aya, né? Aqui no Brasil. E as Ayas, elas são justamente essa casta mais inferior. Elas vivem nas casas da elite governante. E elas sofrem constantemente uma espécie de estupro ritualizado. Para engravidar e doar os seus filhos para essa elite. E a série, ela segue os passos da June, né? A protagonista, que é uma das mulheres que foi transformada em Aya. Andresa, Handmaid's Tale, né? Eu acho que depois de Black Mirror, é a série distópica que todo mundo comenta e que todo mundo ainda fala, né? A gente chegou agora no final da quarta temporada. E ela ainda tem muito assunto, muitas questões levantadas. Comenta sobre a sua escolha, né? Por que você escolheu falar sobre Handmaid's Tale? Cara, é, essa série, eu tenho várias questões com ela. Eu, particularmente, parei no quarto episódio. Eu não aguentei assistir. Eu tive reações físicas, eu vomitei. Depois eu fiz até um questionariozinho com algumas pessoas nas minhas redes sociais. E outras mulheres passaram pela mesma coisa, assim. Mas eu escolhi essa série para a gente falar um pouco dela. Porque ela fala de um futuro distópico e tudo mais. Mas eu acredito que a gente esteja vivendo boa parte das coisas que aparecem na série hoje. Principalmente em alguns países, enfim. Na verdade, em alguns momentos da história. A gente já passou, na verdade, por momentos assim, sabe? De cerceamento do direito das mulheres. Da violência física, né? Da tentativa de várias vezes de regulamentarizar a violência e tortura contra a mulher, assim. A gente, ao mesmo tempo que a gente está comemorando... Desculpa. Você falou dessas questões. A autora, ela fala, né? Que, não sei se é fato. Que ela começou a escrever a partir de coisas que já aconteciam com mulheres em várias partes do mundo. E a partir de várias torturas, né? Várias violências. E a partir desses relatos, ela vai criando o livro dela. É isso mesmo, né? Sim, sim. Ela falou já, né? Inclusive, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Porque a gente fica, ah, mas é um futuro distópico. Não, não é um futuro distópico. Inclusive, eu acho que o que me pegou nessa série é que boa parte dessas coisas que acontecem, principalmente de violência, de tortura, de colocar uma mulher para ser reprodutora, foi muito coisa que a gente já viveu. Nós, mulheres negras, vivemos dentro do sistema da escravidão, né? As amas de leite, as mulheres lidas e vistas como esse lugar para sexo, né? Que, na verdade, é estupro. Então, me pegou, assim, de várias coisas, assim, sabe? A coisa do ato e as mulheres sendo assassinadas quando vão ao ato, assim, me lembra muito vários tipos de violações que acontecem em manifestação com mulheres e determinadas violências vão acontecer porque em corpos lidos como femininos e, enfim, né? É triste, cara. É triste, assim. E aí, nossa, me bateu de um jeito não legal, assim. E aí, eu não consegui assistir. Ah, minhas amigas tinham falado que agora vai dar uma melhorada, mas eu falei, cara, eu não aguento, assim. Inclusive, você falou desse fórum que você fez no Twitter. Eu acompanhei, né? Eu vi como as pessoas comentando, né? Você falando que passou mal assistindo e outras pessoas também falando, né? Que acabaram passando mal. E aí, me vem uma questão que eu queria ver com você. O que você acha? Se esse mal-estar que a série provoca, óbvio que tem muito a ver com o tema que ela está trabalhando, né? Com as questões que ela está trabalhando. Mas você acha que também tem a ver com o modo como ela trata essa violência? Eu tenho uma questão que eu escrevi até no meu Instagram sobre, que é sobre pornografia de violência com negros. E aí, eu usei aquela série Tem. Tem um limite que ele precisa acontecer e a gente precisa conversar sobre, que é o quê? Essa cena, ela precisa acontecer. Eu vou contar essa narrativa. Eu preciso disso para contar essa narrativa, tá ligado? Vou em outro exemplo de novo. Eu até escrevi a minha crítica sobre Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, para mim é muito legal, muito bom. Mas eu acho que tem muito tempo de cena de violência desnecessário. O tempo que se gasta em tortura de várias mulheres. Cara, beleza. Você precisa mostrar, porque, enfim, faz sentido. Para a construção do personagem, para a história, o que está acontecendo. Só que você precisa só mostrar uma vez. Não precisa você ficar mostrando 50 horas daquilo, entendeu? E aí, você perde um tempo qualificado da obra. E você deixa de experimentar, explicar alguns furos. Porque você está lá torturando alguma personagem. Então, acho que é preciso discutir sobre esses limites, entendeu? Porque senão, cara, você acaba entrando numa série que nem tem. Que é, assim, surreal, essa série, assim. É sofrimento pelo sofrimento. E aí, você não explica nada. Você não leva para lugar nenhum, assim, sabe? Então, talvez sim, cara. Talvez. E aí, é muito louco. Porque um dos autores de Tem falou que queria chocar mesmo. Para ver se gera empatia. E aí, eu vou reproduzir exatamente uma fala. Que eu fiz durante o Lança Braba. Que foi, se você não consegue se compadecer à causa negra. Diante de um caso como o do George Floyd. Que é um cara negro que foi assassinado com um joelho no pescoço. Nada mais na vida vai te fazer te gerar empatia. Se você precisa ir para uma série para ver um monte de pessoas negras sofrendo traumas. Para você poder gerar empatia. Tem alguma coisa errada com você, cara. É preciso, sim, problematizar os limites dessas cenas de violência. Do que você vai botar esses corpos para sentir dentro do entretenimento. Com certeza. Porque, às vezes, acaba ficando quase um espetáculo daquilo, né? Em vez de ser uma crítica, fica um espetáculo dessa violência. Ela fica sendo tão repetida durante a obra. Bom, vamos agora para a próxima série. Ouvindo aqui a nossa sinopse. A Altered Carbon é uma série de duas temporadas. Ela se passa num futuro mais distante. Onde a mente humana pode ser transferida de um corpo para o outro. Esse procedimento acaba criando um verdadeiro mercado de corpos humanos. No meio dessa distopia, um ex-integrante de um grupo revolucionário. Ele é ressuscitado para resolver um caso de assassinato de um ricaço lá. Essa foi a sinopse de Altered Carbon. A próxima série que a gente vai conversar aqui. É uma série que a gente pode colocar no gênero cyberpunk. Tem obras que você gosta mais desse gênero? Para ser sincera, eu gosto da ideia, eu gosto da estética. Mas, assim, me aprofundar dentro do cyberpunk nunca rolou assim, não. Eu joguei, né? O cyberpunk 2077. Mas eu acho que a ideia de futuro distópico dentro do cyberpunk é muito legal. E me parece, olha, para ser inserido, um dos mais prováveis. Acho que vai ser a degradação. E eu gostei da... Foda que essa série, cara, dá uma baixa na segunda temporada. Mas o que ela traz, ela é tão foda, essa série. Essa coisa das capas. As capas são os pobres, tá ligado? É o corpo de pessoas pobres e elas não vão ser ressuscitadas, né? A gente está falando de futuro distópico de capa e tudo mais. Tem uma outra série que é maravilhosa. Que se chama Upload. Que ela é um pouco mais leve, assim. Acho que de todas as que a gente falou aqui, essa realmente é uma série leve. Que trata de um assunto pesado. Que é as discussões de classe no pós-morte e a tecnologia. E, assim, você morre... Se você for pobre, você morre e morreu. Se você for rico, você pode fazer um upload para um outro lugar, assim. E é uma coisa que eu sinto muito com essa outra série, né? Que é isso, assim. As questões de classe vão sempre pegar, né? Óbvio que apoiadas no racismo, no machismo e tudo mais. E essa ideia de, tipo, você pode comprar outro corpo, né? As pessoas viram produtos. E eu acho que é isso que vai acontecer, assim. Eu tenho uma fala de uns personagens que é Aqui, ou você é comprador ou você é produto, né? E isso que você fala, explicando para quem está ouvindo, Porque você comprar um novo corpo, obviamente, é caro. E não é todo mundo na série que consegue comprar um novo corpo. Então, os pobres, eles acabam tendo corpos que não fazem relação com quem eles eram. Então, uma criança acaba tendo um corpo de uma idosa, de 80 anos, Porque era o corpo mais barato para você ter naquele momento. E tem uma... Eu queria falar sobre uma outra frase, conversar aqui com você. Que uma das revolucionárias dentro da história, Ela fala que ela quer uma sociedade em que ela viva, não apenas exista. Eu acho isso muito forte de você pensar até para os dias de hoje, De você... Essa discussão, né? Que a gente não quer só existir, a gente quer viver. A gente quer ter os direitos de vida, Que às vezes não é dado por uma questão social e econômica. Sim, eu acho que um dos efeitos do capitalismo é isso, assim, Transformar as pessoas em subproduto, né? E daí a gente acaba... O sentido da vida é trabalhar e morrer, assim. Por isso que eu penso... Eu olho para o meu trabalho hoje e aí eu falo assim, Caramba, eu não estou dentro de um partido, Eu não estou dentro de um movimento social mais, né? Eu fiquei por quase cinco anos dentro do movimento Passe Livre, Discutindo o direito à cidade, discutindo o transporte, Que é uma pauta muito importante e atravessa a vida das pessoas, né? A cada ano que passa, mais pessoas são excluídas do transporte público, né? E olha que louco, tem essa palavra escrito público no meio. Mas aí eu olho para o meu trabalho dentro da Perifacon, Dentro da Copa das Favelas, E aí eu penso, Caramba, eu estou tocando numa coisa sensível Para as pessoas, que é o direito à cultura, Que é o direito à felicidade, cara. Porque dentro do capitalismo, as pessoas o tempo todo Acabam pregando que a gente precisa de direitos mínimos. Ah, não, só precisa de arroz, feijão e educação, E às vezes nem educação, né? Acesso à saúde. Cara, a gente quer até acesso ao lazer, sim, né? As pessoas, elas precisam ter acesso ao lazer. E o tipo de lazer que elas quiserem também. Porque, assim, as pessoas também acreditam que a... Ah, o baile funk é uma expressão de falta de acesso ao lazer. Não, o baile funk é uma expressão da periferia. É um lugar de lazer e as pessoas amam esse lugar, assim, né? Então, a gente quer o teatro dentro da periferia, Mas a gente quer também que continue o baile, Porque a gente adora o baile, entendeu? Então, quando a gente vira... Quando você fala dessa frase, assim, A gente precisa viver além do existir, assim. Então, lembrar que existem outras possibilidades, né? Porque, senão, a gente vai acabar caindo nesse lugar tão horrível, assim, sabe? Que é, tipo, preciso trabalhar e pagar as contas. E vou morrer, assim. Às vezes eu sinto que eu fui... Meus pais foram meio que isso, assim. Mais meu pai do que minha mãe, assim. Porque a minha mãe, ela se redescobriu. Terminou a escola. Terminou o casamento. Cara, tá indo na praia. Sei lá, sabe? Às vezes abre uma cerveja, sabe? Pra mim, isso é um pouco da minha mãe redescobrindo a vida, assim, sabe? E é muito importante, cara. Muito importante. Às vezes eu acho que... Se eu pudesse resumir, assim, É, tipo, você conseguir ser feliz. E não é nesse lugar de, tipo, Ai, o destino, a felicidade. Porque a felicidade também é um estado, né? Ela não é um destino. É você... É boa. É importante rir um pouquinho. Ser feliz. Se entreter, né? Porque eu acho que tem uma coisa que o capitalismo não quer. É que as pessoas se desvirtuem um pouquinho Da ideia de você ser só um produto dentro dele. Andresa, chegamos ao fim. Muito obrigado por sua participação. Você quer deixar aqui as suas redes sociais? Onde as pessoas podem te encontrar? Ver seu trabalho? Ver as suas lives? Ah, cara. Primeiro, agradecer o trampo de vocês. O convite. Foi muito legal. Eu adoro falar de série. Ainda mais com esse viés de a gente falar um pouquinho sobre Conectar o futuro, o presente, o agora, o passado. Eu costumo pensar que nada dessas paradas Que a gente está assistindo nas séries e tal É totalmente ficção, né? Se você quiser me encontrar nas redes sociais É só você colocar Andresa Delgado. Eu estou lá no Twitter, no YouTube, na Twitch, No Instagram, no Facebook, no Tinder. Naquele outro lá que é a rede social de trabalho. Olha, sigam a Copa das Favelas. A gente vai fazer campeonato. Vai ter campeonato esse ano. A gente acha muito importante que a periferia seja abraçada. É isso que eu falei, assim. Cara, é tanto campeonato. E a gente olha para esses campeonatos. As pessoas estão dentro desse campeonato. Quantas delas são de periferia? Quantas delas são negras? Quantas delas são mulheres? Então, é preciso criar esses espaços. Você não vai me dar? Eu vou lá e faço. Eu vou fazer. Sigam a Perifacom. Quando tudo isso acabar, a gente vai ter evento físico. É muito legal o nosso evento. É 100% de graça. E é isso, gente. Tamo junto. Muito obrigada pelo espaço, viu? Eu que agradeço novamente. Essa foi a Andresa Delgado no Distópicos e Utópicos. Um programa dirigido pelo Thiago Teodoro. A edição é do Felipe Dantas. Eu sou o Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook. e em nossos canais no YouTube e agora no Google Podcast. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Sei lá. E aí Tchau.